A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional, volume 414 do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem para onde todos vão, como vierem como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Não há efeito sem causa. Todos os feitos existem a sua causa. E existe a causa do que foi feito todos os feitos. Antes de ser sol o que era, antes de ser lua o que era. Antes de ser estrela o que era, antes de ser água o que era. Antes de ser terra o que era, antes de ser vegetais o que era, antes de ser animais o que era. As transformações prosseguem, porque a natureza é de transformações. Já vivem como bichos uns contra os outros, e matando uns aos outros, arranjando dívida com a natureza. E esses que vivem matando uns aos outros, vão se transformar em animais irracionais por a natureza ser de transformações. Se transformando de uma vida para outra e de um ser para outro. Agora todos que já passaram a se conhecer, estão tratando de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia e de vida eterna. Porque não são mais encantados, já são desencantados pela cultura racional. Só os que se transformam em bicho irracional, são os que estão ligados nessas duas máquinas de transformação, pensamento e imaginação. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, É verdade, passamos a conhecer a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, porque todos são de raça racional. Agora os que vivem matando uns aos outros, esses se transformarão para animal irracional, por a natureza ser de transformações. E são as pessoas que devem muito por viverem matando uns aos outros, devem muito à natureza e a natureza cobra, com juros muito altos, porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. Esses fomentadores de guerras e essas, se transformarão em animais irracionais, porque vivem contra a natureza. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque a natureza cobra com juros muito elevados nas reencarnações. Porque todos esses fomentadores de guerras, pensamento e imaginação, são verdadeiros materialistas, por julgar que a matéria tudo é, por estarem apegados à matéria, nas filosofias fanatizadas pelos seres materiais. Esses fanáticos estão ligados a essas duas energias do chão e seguem as transformações da natureza, se transformando na categoria de bicho irracional, porque já vivem como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Com a natureza não se brinca, porque ela cobra com juros muito altos a esses malfeitores da humanidade. Porque os malfeitores da humanidade não se incomodam em tirar a vida do seu próximo. E ninguém, para a natureza, tem o direito de tirar a vida de ninguém, porque todos precisam de viver para alcançar a evolução natural da natureza. que é o que todos que já passaram a se conhecer alcançaram. Todos que já passaram a se conhecer não raciocinam em tirar a vida de ninguém, porque mesmo o raciocínio deixa conservar sempre a vida de seu próximo. Porque a natureza está aí para cobrar com muitos juros os que vivem matando uns aos outros. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como devo-lhe viver e por isso fazem o bem e não olham a quem. Porque sabem que a natureza cobra os malfeitos de todos com juros muito altos e por isso as reencarnações existem que assim são de transmontanhas reencarnações. E por isso toda essa bicharada do chão já foi gente. Estão pagando que fizerem outras reencarnações porque todos os filhos de Deus têm o raciocínio mais os abusos que Deus dá a todos o livre-arbítrio para viver como quiser. Mas muitos abusam desse livre-arbítrio e começam a matar uns aos outros arranjando dívida com a natureza que cobra com juros muito alto pelas reencarnações que se transformam a bicharada do chão. Depois que vai para a categoria de bicho irracional passa a correr toda a hierarquia do irracional e só será libertado daí a milênios com essa transformação dessa deformação e transformação natural levando milênios de eternidades como bicho irracional e depois se transforma em pedra e levará milênios nessa situação para pagar o que plantou com o seu pulso de vaidade. E por isso existem muitos reis muitas rainhas muitos príncipes muitos barões que eram maus para os seus escravos transformados aí em bicho irracional porque a natureza de transformações se transforma da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. depois que começaram a correr a hierarquia das pedras aí vai sofrer muito porque toda pedra preciosa para se tornar preciosa precisa ser lapidada e na lapidação sofre muito. A natureza que escuta as lamúrias e os gritos e os berros das pedras hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo que podem para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia e de vida eterna. Hoje todos querem a concórdia a paz, o amor, a fraternidade e a concórdia entre todos mas para chegar lá é preciso estar ligado a flora medicinal e a flora marinha e a flora vegetal assim alcançarão o progresso da fraternidade como alcançarão também além da cobrança da justiça da terra ainda tem a cobrança das leis naturais da natureza porque a justiça da terra também cobra e por isso há condenações e a natureza cobra também são duas cobranças as leis da terra e as leis naturais da natureza e por isso em muitos países existe a pena de morte ninguém faça mal ao seu próximo porque está fazendo a si mesmo e o mundo está cheio desses exemplos a natureza sempre cobrando com juros muito alto nas transformações naturais da natureza quem tem seu raciocínio desenvolvido não faz mal a ninguém só faz o bem não olha quem mas aonde existe o dinheiro existe a ganância e aonde está a ganância estão todos os males reunidos e todo ganancioso acaba mal se transformando em irracional porque as leis da terra quando não cobram a natureza cobra porque muitos não são cobrados devido aos seus altos postos mas não escapam da cobrança natural da natureza escapa da cobrança da terra mas não escapa da cobrança natural da natureza porque as leis da terra não enxergam os malfeitos dos grandes mas a natureza enxerga e assim é um mundo desse conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói para ver que o brilhante maior da vida é não procurar dívida com a natureza e quem conhecer o maior brilhante da vida não procura agir contra a sua natureza onde todos que já passaram a se conhecer diz é verdade a natureza de transformações principalmente para os que estão ligados nessas duas energias do chão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros se transforma em bicho irracional porque a natureza é de transformações e a natureza cobra com juros muito alto por ela ser a dona de todos os feitos a cobrança é feita por ela porque as leis não enxergam os maus feitos dos degraúdos os maus feitos dos grandes e por isso no tempo da escravidão branca e da escravidão negra houve muitas torturas e todos esses que torturaram no tempo da escravidão branca e no tempo da escravidão negra todos esses hoje estão pagando seus maus feitos transformados em bichos irracionais porque abusaram do livre-arbítrio hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade o que me interessa é voltar para o meu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o meu corpo de energia e vida eterna o que me interessa somente é isso e ver o progresso da racionalização dos povos que é o progresso da concórdia mas muitos não querem se ligar à flora medicinal nem à flora marinha não podem alcançar a concórdia para ver que a cultura racional faz desaparecer a soberbia que é um dos maiores defeitos da humanidade arrogância e aprosa hoje todos que já passaram se conhecer diz é verdade no desenvolvimento do raciocínio está tudo isso porque o raciocínio é o dono da vida a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal e depois dessa energia desmaterializada está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia e vida eterna mas muitos abusam do livre-arbítrio que o verdadeiro Deus dá a todos acabam arranjando dívida com a natureza e a natureza cobrando com juros muito alto com as transformações de bicho irracional para ver que a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro essa falência moral, físico e financeiro e essa liquidação dos pensadores moral, físico e financeiro porque terminou a fase do pensador e tudo isso causou o de respeito o de respeito causou essa infinidade de violência a violência causou essa infinidade de terrorismos e essa infinidade de guerras e essa infinidade de mortandade hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem as causas de tudo que existe porque não há efeito sem causa a causa do sol a causa da lua a causa das estrelas a causa da terra a causa da água a causa dos animais a causa dos vegetais e a causa dos animais irracionais tudo tem causa todos conhecem todas as causas porque não há efeito sem causa conhecer a causa desse mundo de matéria que é a coisa mais importante que existe na cultura racional estão todas as causas completas com base com lógica com uma infinidade de provas e comprovações hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade a cultura racional está acima de tudo e de todos porque a energia racional é a energia do primeiro mundo o mundo racional é uma energia de vida eterna os eternos estão acima dessa deformação racional os eternos estão acima dos mortais e que estão fazendo tudo agora para deixar de ser mortal para voltar a vida eterna porque passaram a se conhecer quem passou a se conhecer sabem o que devam lhe fazer para voltar para o seu estado natural porque ninguém quer mais saber dessa deformação racional depois que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural para ver como a vida tem solução definida e definitiva para quem é racional para os pensadores não tinham solução a vida era essa mesmo que ninguém sabia o porquê da vida viviam todos nas trevas sofrendo penando nascendo e morrendo por viver desconhecido de si mesmo hoje todos já passaram a se conhecer diz é verdade viviam encantados mas pela matéria ambicionando tudo que era de material por grande obscuridade de espírito que hoje passamos a conhecer que a matéria é um simbolismo puro de vida provisória e passageira é um embusterismo grosseiro adotado por pessoas grosseiras por materialistas que são fanatizados pelas ciências filosóficas e científicas fanatizados por essas infinidades de filosofias sem saber o porquê pensa o porquê imagina vivendo nesse estado de desconhecimento de si mesmo hoje é que estão passando a se conhecer estão horrorizados de assim ser pensador sofredor imortal e por isso todos estão tratando de estudar a cultura racional para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal que é a mecânica racional para depois dela desmaterializada fique pronta para voltar para o seu estado natural que é no primeiro mundo o mundo racional com o seu corpo de energia de vida eterna e assim estão fazendo todos que já passaram a se conhecer e os que continuam pensando imaginando por conta dessas duas energias em transformações se transformarão na classe de animal irracional porque estão ligados nas transformações naturais da natureza que já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros e ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém porque a natureza cobra com juros muito altos a cobrança é certa com juros muito elevados hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o que tem de fazer para voltar ao seu estado natural que é de vida eterna no mundo racional e por isso todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo para voltar para o seu estado natural o mundo hoje encontrou numa controvérsia e ninguém sabe aonde vai parar com o pensamento e a imaginação porque todos que vivem pensando vivem contra si mesmo porque se soubesse quem é o pensamento e a imaginação ninguém pensava e imaginava porque são duas energias em transformações hoje todos que passaram a se conhecer conhecem a fase da racionalização dos povos que é toda a humanidade conhecer o mundo e a sua raça saber como voltar para ele hoje todos já passaram a se conhecer e vivem felizes e contentes porque sabem o porquê que assim é e como deixar de serem assim e voltar ao seu verdadeiro estado natural como deixar de sermos deformados e encantados pelos bens materiais porque aí está o desencanto botando tudo e todos nos seus lugares hoje a vida tem solução definida e definitiva porque todos passaram a saber o porquê que assim são quem são de onde são de onde vierem para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer para ver que o se conhecer é a coisa mais importante que existe porque quem se conhece sabe como voltar para o seu estado natural hoje ninguém pode dizer que não conhecia a cultura racional porque a propaganda é muito grande por jornais e revistas pelos rádios e televisão ninguém ignora mais a cultura racional porque mesmo a própria fase do terceiro milênio onde aparece essa infinidade de seres aí no espaço avisando que a natureza mudou de fase hoje todos que passaram a se conhecer sabem de tudo isso porque passaram a se conhecer agora os que vivem desconhecido de si mesmo que estão ainda fanatizados pelas ciências filosóficas científicas e fanatizados por essa ciência e fanatizados por essas seitas doutrinas e religiões e os fanáticos por não saber o porquê pensa e limite tudo isso por não saber o porquê pensa hoje todos que passaram a se conhecer diz é verdade maior infelicidade da humanidade é não saber o porquê pensa e o porquê vive e assim vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo e das causas que originou todos esses feitos por se basear no pensamento e por isso os feitos do pensamento não tem base não tem lógica não tem prova e nem comprovações e por isso todos os feitos do pensamento por ter terminado a fase do pensamento há 51 anos passados todos os feitos do pensamento estão em liquidação estão falindo seitas e doutrinas e religiões porque a humanidade desequilibrou-se de uma tal maneira com a falência do pensamento hoje todos que passaram a se conhecer vivem porque não querem mais pensar e nem imaginar só raciocinam em voltar para o seu estado natural a continuação dessas mensagens se encontra no volume 415 do histórico e não desequilibrou-se Obrigado.